E uma das marcas portuguesas acompanhou o ritmo da Feira de Barcelona. Isto é uma sala virtual e o local para onde eu olho é como se tocasse num botão. Por exemplo, toco ali na televisão e vou começar a ver um filme. Autenticamente como se tivesse um grande ecrã à minha frente. Como esta imagem que se vê na televisão está em cada um dos meus olhos, para o meu cérebro é só como se visse uma imagem muito grande e com profundidade, tal e qual como se tivesse a ver um ecrã de cinema. Olho lá para baixo e saio de novo para esta sala onde posso escolher os objetos. Vou escolher ali o quadro das mensagens. Um segundo. Aparece uma caixa do correio. E pronto, assim poderia estar a ver as mensagens como são dirigidas, aquilo que vemos normalmente num telemóvel ou num computador. O IT Software faz sobretudo programas para operadores de telecomunicações. O que é que faz também isto agora? Nós fazemos uma série de soluções para operadores, quer para a área da TV, quer para a área das telecomunicações móveis. E para nós fazia sentido integrar os óculos VR, oferecendo a experiência que o utilizador está habituado a usufruir quando vai a uma TV, a um PC, a um telemóvel. E, portanto, pode ver filmes, pode consultar mensagens, ver as suas fotos e ter uma experiência mais imersiva.